Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é o Alan Frutuoso. O presidente Jair Bolsonaro chegou a se emocionar durante uma reunião, durante um evento no Palácio do Planalto, que marca um grande contra-ataque contra os negacionistas da eficiência da hidroxicloroquina no combate ao vírus chinês. O presidente Jair Bolsonaro atendeu o apelo de uma médica que fez um vídeo e colocou na internet pedindo, pelo amor de Deus, para mandar hidroxicloroquina e acabou organizando um evento que, na verdade, é um manifesto desses médicos pelo uso da hidroxicloroquina de maneira precoce. É importante ressaltar isso, que o pedido está sendo para que seja feito de maneira precoce. E se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muitas mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o Brasil chegou nesse momento. Então, agora eu quero agradecer aos senhores, cumprimentá-los pela decisão tomada lá atrás. E uma coisa é certa. Dos fracos, covardes e omissos, a história jamais se lembrará. Nós nos lembraremos sempre de todos vocês. Muito obrigado por esse momento. A grande questão aqui é que o Mandetta, inclusive o presidente desceu a lenha ali no Mandetta, mostrando como o Mandetta tinha decisões esquisitas na sua época de ministério, inclusive falando de 2019, quando o Mandetta tentou aprovar em um revalida. Enfim, o presidente focou diretamente ali na hidroxicloroquina. A médica que ele convidou para poder discursar durante o evento falou sobre, inclusive, sobre os estudos falsos para desacreditar a hidroxicloroquina. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal do professor Eduardo Vieira que mostra detalhadamente como é feito isso. Você usa dados, você faz um estudo científico, mas ele é feito com um certo vício para dar errado, para o resultado final ser aí, para desacreditar a hidroxicloroquina. Inclusive, não precisa ser nenhum admirador do presidente para chegar nessa conclusão. Quem for leitor aí da extrema imprensa, também vai conseguir acesso, vai ter acesso aí a essas informações. A própria Veja publicou aí, nessa semana, fez uma matéria sobre esses estudos falsos, tentando desacreditar a hidroxicloroquina no tratamento precoce contra a Covid-19. Então, meus amigos, o que está sendo feito agora, eu espero que se torne um marco dentro do Ministério da Saúde, que esse manifesto possa ir tocar na cabeça de alguns médicos, porque talvez nós não teríamos um número tão grande de mortes quanto esse. Porque é o seguinte, ontem mesmo chegou uma denúncia para mim de um aeroporto em Goiás, que com a Logo, uma propaganda provavelmente velha, da época do Mandetta, passando lá no telão do aeroporto, dizendo que caso você sentisse os sintomas, só era para buscar o médico se tivesse falta de ar. Então, essa coisa da falta de ar é que acabou matando muitas pessoas aí, porque a pessoa não procura um atendimento precoce e acaba tendo problemas. Aqui mesmo no canal, tem pessoas aí que contraiu. O professor Eduardo Vieira mesmo foi um que contraiu o vírus chinês e foi tratado com hidroxicloroquina. Eu contraí bem antes, lá em dezembro ainda. Outro detalhe aí que a pessoa esconde, se as quarentenas fossem tão funcionais assim, o vírus não teria chegado em novembro aqui no Brasil, como já foi comprovado por alguns estudos, que mostram a presença do vírus aqui no Brasil já em novembro. Então, teve Réveillon, teve Carnaval, teve tudo, não foi necessário fazer a quarentena. Mas a doutora, ela enfatizou a dureza do vírus, ela enfatizou a preocupação que devemos ter, porém, já tem um tratamento aí. Inclusive, esse tratamento, aí vale muito para aqueles aí que se acham os reis da ciência, tem o pessoal da Globo News, o Gabeira chegou a dizer que esse incentivo ao uso da hidroxicloroquina, baseado nos estudos do médico Laudite de E. Raul, isso seria curandeirismo brasileiro. Então, eles chamam de curandeirismo. Só para vocês terem uma ideia, a médica que palestrou hoje, que falou hoje lá no evento, no Palácio do Planalto, ela trouxe um testemunho dela em primeira mão de que ela tratou mil pacientes na Bahia e apenas um veio a falecer com o tratamento precoce. Então, alguma coisa tem aí. Deus nos colocou aqui. E ao lado dele, nada é impossível. Tudo é possível. Verdade. E vocês marcaram nesse momento difícil para o mundo uma posição de coragem e de altivez. Estou muito orgulhoso e feliz por vocês estarem aqui. Meu muito obrigado a todos, mais uma vez. Agora, essa quantidade toda de mortos. Primeiro, precisa analisar os dados. Segundo, será que realmente as pessoas que foram acometidas, e é uma sensação terrível, e quem já pegou o vírus sabe, aquela fraqueza terrível que o vírus dá, e isso parece que ele ataca o ferro do seu corpo, então você vai perdendo força. Será que se não tivesse sido pessoas tratadas de maneira precoce, o quadro não seria outro? Devemos nos questionar sobre isso, e o Bolsonaro, o presidente, fez uma jogada de mestre hoje, quando ele fez esse pronunciamento ao lado de 100 médicos que assinam esse manifesto pelo uso da hidroxilorquina, testemunho de pessoas que já foram acometidas pelo vírus. No próprio Palácio do Planalto, ninguém morreu, ele falou em mais de 200 servidores contaminados pelo vírus, e nenhum deles sequer foi internado, porque todos foram tratados precocemente. A própria Camila Pitanga, que disse que estava com malária, depois ela veio na imprensa dizer que não, ela estava realmente com Covid, fizeram o diagnóstico errado. Covid para malária. Mas isso ainda não é uma novidade, porque a China já medica os seus pacientes desde fevereiro com a hidroxilorquina. A Argentina, que é aí comunista, agora com o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner estatizando tudo até a internet, lá eles também recomendam o uso da hidroxilorquina. Só quem está fazendo papel de trouxa aqui é o Brasil, porque para algumas pessoas, para alguns políticos, é interessante um elevado número de mortos, um caos na economia para poderem emplacar a sua agenda de poder. e em 2022 tentar vencer o presidente que já está praticamente eleito, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Meus amigos, o curso Nós Somos do Ocidente está na sua pré-venda até o dia 7 de setembro, que é a data da estreia do primeiro módulo, que contará aí com sete aulas. Essas sete aulas serão... O curso está ficando maravilhoso. Um acabamento, um cuidado feito na ilustração para você entender tudo o que está sendo feito nesse curso. o falado nesse curso. Então, o professor Eduardo Vieira, além de ministrar uma excelente aula com o conteúdo que pega desde os primórdios até os dias atuais, tem todo um cuidado de finalização, de edição para ilustrar os mapas, locais, linha do tempo, tudo isso de maneira muito rica para vocês realmente entrarem naquele universo e entenderem e memorizarem, guardarem essas informações, que é o mais importante de quem busca aprender. Então, o curso está saindo com 20% de desconto até o dia 7 de setembro agora, mês que vem. Isso fica no valor de R$144,00. Serão cinco módulos. O primeiro módulo tem sete aulas. Isso vai variar de módulo para módulo. Mas, por exemplo, a idade média, que a gente chama lá de o milênio brilhante, ele terá provavelmente um módulo com mais aulas, porque o conteúdo é muito mais denso. Mas, isso tudo, você pode comprar por apenas R$144,00. É um investimento que, se você parcelar em 12 vezes, por exemplo, vai dar menos de R$14,00 por dia. Você pode fazer essa aquisição e o curso fica de maneira infinita para você, para você mostrar para os seus filhos, para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo e absorver um pouco mais de conhecimento por um valor completamente irrisório perto do conteúdo que nós estamos oferecendo. Nós vamos marcar uma outra live. Essa live será feita no Instagram do Vista Pátria. Então, corre lá, se você ainda não segue o Instagram, para trazer as novidades sobre o curso. Inclusive, terão duas lives dentro do curso para as pessoas fazerem as perguntas ao professor de questionamentos de coisas que não estão entendendo dentro daquela matéria. Então, terá essa interatividade para quem comprar o curso até o dia 7 de setembro. Então, corre, não perca a oportunidade. O link está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. O link ali é cursoocidente.com.br. Através desse link você será redirecionado para a página da Sapion, que é a que hospeda a plataforma que hospeda o nosso curso. Lá você pode fazer sua compra com segurança, através do boleto, através do cartão, como você achar melhor fazer esse investimento. Tá bom? Meus amigos, mas Bolsonaro arrebentou hoje, inclusive chegando a chorar. Ele chegou a se emocionar no final com palavras muito bonitas, inclusive, que ele proferiu. Então é isso, meus amigos. Você que não é inscrito aqui no canal Vista Pátria, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, porque você provavelmente, que a maioria do público desse canal não, mas muito, você provavelmente vai ter um parente, uma mãe, uma avó, alguém que entrou nesse terrorismo na TV Globo, inclusive colocando o vírus como se fosse quase uma radioatividade, parece que explodiu uma usina nuclear e estava tendo decaimento radioativo na atmosfera, que essa coisa de não sair de casa, não vá na rua, entubaram máscaras em vocês. Pequim, por exemplo, agora já não recomenda, já tirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, logo logo, essas questões das máscaras também serão colocadas aí para o público, provavelmente serão revertidas, então você que está usando máscara sem parar, muito provavelmente, você está fazendo um papel de trouxa, isso aí, inclusive, apontado por alguns cientistas também, mas não tem como afirmar, vamos esperar o tempo, o fato é que muita coisa esquisita aconteceu no combate a esse vírus, a própria criação do vírus já é esquisitista, não é criação que eu digo a origem, de onde ela veio, não foi falado direito, inclusive, na minha entrevista que eu fiz com o ministro, o chanceler Ernesto Araújo, o nosso ministro de Relações Exteriores, ele fala sobre a velocidade da informação, das palavras, coisa que não aconteceu, infelizmente, no tratamento, na divulgação desse vírus logo no início, parece que foi até intencional. Então, fica aqui o alerta para vocês, desse manifesto dos médicos que o presidente Jair Bolsonaro fez questão de dar visibilidade nacional para aquilo que ele vem falando desde março. Tanto teve a questão da OMS com a parte econômica, que a OMS voltou atrás nesse final de semana, disse que as duas coisas são indissociáveis, e tem aquele pessoal que o falido se recupera, o morto não, pessoas que realmente vivem no mundo da lua, não é à toa que esquerdista tem teorias econômicas terríveis, é porque realmente eles não entendem nada de economia, eu até compreendo isso. Mas, tanto tem essa parte do OMS, como tem agora a questão da própria hidroxicloroquina, a própria revista Veja aí, mostrando, que muitos estudos falsos foram feitos para desacreditar, e tem lá o Rendezivir, que custa muito mais, parece mesmo que é uma briga de laboratórios, e é necessário que isso seja investigado, quem teve interesse por trás disso, para poder culpar e condenar aquele que foi responsável por uma conspiração, uma provável conspiração, que nesse joguinho de funciona ou não funciona, milhares de vidas foram perdidas. Não os milhões, como os alarmistas diziam, que só no Brasil morreriam milhões de pessoas, mas milhares de pessoas aí morreram no mundo todo, então é necessário que seja feito alguma coisa sobre isso. Na África, por exemplo, você não escuta muito números de mortes na África, por quê? Lá eles usam hidroxicloroquina pra caramba. Bem, meus amigos, vou ficando por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, não deixe de conferir também a livraria do canal Vista Pátria, que entra em promoção amanhã, terça-feira, tem promoção na livraria Vista Pátria com descontos de até 60% em vários títulos importantes, não perca essa oportunidade também de encher a sua prateleira, tanto na parte visual, que tem o curso aqui, o Nós Somos Ocidente, como também ler, ler é muito importante e fundamental, não só ler sobre política, terão vários livros sobre política ali com descontos, mas também ler histórias, coisas que vão incentivar aí o seu imaginário, tá bom? Vou ficando por aqui, senão não consigo parar de falar, até a próxima, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.